Ele exaltado, o rei exaltado no céu Eu louvarei Ele exaltado Pra sempre exaltado, o Seu nome louvarei Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorifica o Teu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu Oh, Ele é o Senhor Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorifica o Teu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu Oh, Ele é exaltado, o rei exaltado no céu Oh, Ele é o Senhor O rei exaltado no céu Ele é o Senhor